Fala galera, quem fala é o Kevin? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para falar sobre meus instrumentos musicais. Bom, eu vi uma pessoa nos meus comentários e eu sei que ela gosta de tocar violino. E eu não vou revelar quem é. Eu acho que sabem quem que é, né? Mas eu tenho mais... eu acho que provavelmente eu tenho mais instrumentos que essa pessoa. Por quê? Meu iPad está acabando a bateria. Primeiro de tudo, eu tenho teclado, né? Eu sei que meu canal é focado em teclado, só que eu não tenho só isso, não. Eu tenho... olha aí. Vocês sabem o que é isso, não sabem? Ou não? Olha aí. Duvido vocês adivinarem, não. Isso aqui é uma palheta. E por que eu tenho uma palheta? Se eu toco teclado, não é nem tocar aqui não. É violão, né? Obviamente. Ou guitarra, ou baixo, ou qualquer coisa que vocês me chamam aí para palheta. E realmente tenho violão. Só que não é aqueles violão de adulto, né? Aqueles violão que é oco demais, você não consegue nem segurar direito. É um violão que não parece um cavaquinho ou um clelê. O clelê tem quatro cordas. Eita, toquei a corda lá errada. Eu tô tocando devagar porque eu não sei tocar ainda esse negócio. Ó, essa nota lá... Sol? Não, é esse? Tá lá? Essas notas aqui já é meio impossível de tocar. Aí se você virar de lado... Aí fica diferente. Eu já tentei tocar aqui, ó. Eu sei que é muito idiota, mas eu já tentei. Olha aqui, ó. Só que tipo, colocar o dedo é aqui mesmo. E eu tenho outro instrumento aqui. Que é isso daqui. Uma flauta que eu usava no sexto ano e os anos retrasados também. É uma flauta que só pensa de 11, 12 anos tem. Mas eu tenho 14 anos aqui com essa flautinha da Remark. Eu não vou tocar música com isso aqui, não. Olha, aqui tem uma abraçadeira pra eu saber que é meu. Mas tem muitas coisas que dá pra eu saber que é meu. Tem uma mancha aqui. É... Que mais? Ah, meu nome aqui, todo zoadão. E eu não tenho só um teclado, né? Eu acho que quem assiste meus vídeos sabe que eu tenho vários, né? Eu vou mostrar aqui. Olha, eu tenho já esses dois aqui. Que é esse pequenininho. E o meu... Tecla pesada. E mais um aqui, ó. Esse teclado aqui não é muito bom, ok? Esse que eu acabei de mostrar. Ele não é muito bom. Ele é... É um arranjador. É um caso do CTK 1300. É um dos teclados mais famosos que mais gente do Brasil tem. Porque eu já vi um cara no metrô carregando uma caixa dela. Uma caixa desse teclado. E esse teclado, às vezes, eu deixo no colo, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Agora tem que abrir de novo isso aqui. Mas eu não vou deixar ele aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas, galera. Esses são meus instrumentos musicais. Deixa aí nos comentários que instrumento você tem. Se você tiver... Incluído ele. Ó, tipo, manda pra mim. Não é uma foto, mas manda, tipo... Não dá pra mandar nos comentários. Mas manda, tipo... É... O nome do instrumento. Ou quantos instrumentos você tem. E fala os deles, né? Tipo, você tem um violão, um teclado... É que nem o... Eu não lembro o nome daquele cara lá. O Nando Moura. Ele tem teclado, tem várias guitarras e vários violões. E, bom, eu também... Também vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Poste nos comentários se vocês gostaram ou não. Eu vou deixar esse vídeo curtinho. Quatro minutos só. Porque eu não consigo postar muitos vídeos longos. Se não... A câmera... Acaba a bateria muito rápido. Então, é isso, galera. Falou.